Você sabia que tem como ganhar muito dinheiro todo mês com o YouTube sem precisar mostrar teu rosto? Pô, isso provavelmente você já sabe, quem me acompanha sabe disso. Você vai ficar assistindo vídeos sem ganhar nada em troca? Transforma o seu hobby em um negócio rentável no YouTube. Descubra como fazer isso pelo link na descrição. Mas antes, fique com o corte. Você lembra da primeira vez que você subiu no palco? Lembro. Como é que foi o processo de decisão de ir até o lugar pra subir no palco? A primeira vez que eu subi foi no Mr. Blues, não existe mais. Hoje tem um supermercado, aquela menininha loira, o Sonda, eu acho. Na Avenida São Gabriel, demoliram o Mr. Blues, demoliram tudo em volta e fizeram um mercado lá. E foi no Clube da Comédia, acho que na primeira noite do Clube da Comédia ali. E eu mandei meu texto pra Marcela, eu escrevi um blog. Ela leu, gostou. E eu lembro do primeiro texto que eu escrevi. Eu tava em Santo André e falei, que legal, mano. Vou subir no palco, deixa eu ver aqui o que eu escrevo. Aí eu tava na cozinha. Na época passava roletrando do Silvio Santos toda tarde. Chamava Roda Roda. E eu tava na cozinha tentando escrever algum texto. E eu vi minha mãe falando com a TV, sabe? Não é S, é sabonete, sabe? Porque a pessoa erra as letras. Eu falei, pô, isso aí vai dar um texto, velho. Deve ter um monte de mãe que fica falando com a TV e tal. Comecei a escrever um texto de Roda Roda, Silvio Santos. Mãe falando com a TV. Aí eu escrevi sobre McDonald's também. Escrevi uma introduçãozinha. E foi meu primeiro texto. Foi uma piada de introdução. Foi Roda Roda na TV. Mãe falando com a TV. E programa do Silvio Santos Roda Roda. E sobre o McDonald's. E aí eu subi no palco no Mr. Blues e fiz. Você lembra o que você sentiu quando finalmente parou na frente do microfone, pegou e começou a falar? Na hora eu senti só que não tinha nada a perder. E sobe uma adrenalina ali. Mas eu fiz uma piada e eu tive um riso na primeira piada que eu fiz. Que foi uma piadinha básica de introdução. Que foi a primeira piada que eu fiz no palco foi Pessoal, eu sei que ninguém que me conhece É minha primeira vez no palco. Mas fiquem tranquilos. Se minha primeira vez aqui for igual a minha primeira vez na cama Vai acabar muito antes do que vocês pensam. Então foi a piadinha básica de introdução. Riram. Quando eles riram disso Eu ganhei confiança e falei Ah legal, gostaram. Você sabe que até hoje, né cara? Quando a gente vai fazer um texto do zero E as primeiras piadas novas que você conta Se dão risada Isso te dá combustível Pra você ir até o fim Com o pessoal rindo ou não. Então como riram na minha primeira piada Eu fui pra próxima riram Foi pra próxima riram E eu lembro que quando eu acabei Riram de praticamente tudo que eu escrevi Eu fiquei bem feliz Falei, caramba, eles gostaram Que legal, o público riu Porque a resposta que a gente tem é imediata, né cara? A gente sabe se... E aí eu fui pra casa felizão Falando, puta merda Que legal, sei fazer isso Aí na segunda vez Eu caí naquela armadilha de achar que Vou fazer outra coisa Aí eu tomei no rabo Aí foi mal pra caralho Foi mal pra caramba Eu só continuei na terceira Porque eu experimentei o gosto de ir bem na primeira O pessoal dessa época A Marcela Leal, né? Ela vem aqui E ela falou que tu se destacou muito Muito e muito rápido E você tinha noção de que você Tava acima da média Na comédia Você tinha essa noção desse talento Que você tava carregando Não, eu nunca tive noção Que eu tava Acima da média Não acho que eu tô até hoje Mas eu Eu ficava feliz demais De tá fazendo aquilo No meio de comediantes Que eu achava que estavam acima da média Eu vi o Márcio Ribeiro Eu cagava de rir Eu vi o Oscar Eu cagava de rir Eu vi o Diogo A Marcela Então eu Eu ficava muito feliz E me sentia extremamente É Um cara extremamente sortudo De estar entre esses Que eu achava que tava acima da média Mas você nunca pensou Puta, eu tô fazendo isso aqui Bem pra caralho Vou seguir Eu sei onde eu vou chegar Tu sabia que tu ia estourar? Não A minha decisão De seguir De eu parar tudo que eu tava fazendo Pra seguir com a comédia Foi bem depois Quando O que eu ganhava com show Eu comecei a ganhar mais com show Do que com meu emprego Convencional Ali eu entendi Que eu poderia largar o emprego Porque eu tinha Na época era eu e minha mãe só A gente Tinha conta pra pagar e tal Então eu entendi Que eu podia Largar o emprego Continuar me sustentando Pagando o que eu precisava pagar E arriscar Então foi mais uma decisão Racional do que E aí eu nunca Achei que ia estourar Eu só fui fazendo E quando você Realizou que você tinha Estourado E que você era um dos principais Do Brasil Cara Eu nunca Eu nunca parei E pensei Nossa Um dos principais do Brasil O que eu sempre Entendi era O trabalho está funcionando Como que eu posso Fazer funcionar Mais ainda Puxa que legal Gostaram do meu vídeo Como que eu posso Fazer isso funcionar melhor Já sei Vou fazer um site Na época não tinha Instagram Não tinha rede social Como que eu faço Meu site ficar legal Já sei Vou fazer uma foto assim Quero passar essa impressão Então É Tal E vou fazer um show novo Como pode ser o meu cartaz Para as pessoas acharem legal Então Meu pensamento sempre foi Que legal que está funcionando Como que eu posso empreender Para funcionar mais Para eu não Precisar parar de fazer isso Que eu gosto tanto Porque meu pensamento Na verdade Nunca foi que vai dar certo Meu pensamento sempre foi apocalíptico Falei Eu preciso Preciso melhorar Porque senão Isso aqui vai acabar Falei